No âmbito do Horizonte 2020, podemos dizer, sem receio de cometermos grande erro, que cerca de dois terços do valor alocado a Portugal no âmbito deste programa corresponde ou incorpora a Engenharia e a Tecnologia. A vantagem competitiva advém da utilização da informação certa no momento certo. Impõe que as instituições académicas de Engenharia, e em particular as Universidades, se constituam, na procura constante da excelência, como polos de investigação, estimuladores da inovação e do empreendedorismo e do desenvolvimento de novas qualificações. Defendemos uma forte ligação das empresas às escolas de ensino superior de Engenharia e aos centros de investigação, numa lógica de interação entre a produção e os centros do conhecimento, interação que garanta o melhor ajustamento entre as capacidades instaladas nessas escolas e as necessidades das empresas. Tenho, por todas as razões, e também quem me conhece sabe que isto não são palavras de ocasião, um enorme gosto em estar a falar deste tema neste Congresso. Primeiro, no Congresso, pela relevância que dou ao Congresso da Ordem dos Engenheiros, e depois neste tema, precisamente, pela importância que dou ao problema da integração de Portugal na Europa, e, infelizmente, às dificuldades que nós temos em concretizar essa integração que não está tão próxima, integração na medida daquilo que eu entendo que deve ser, que não está tão próxima quanto eu gostaria que estivesse. Políticas do Universidade do Porto para o H2020. Ora bem, nós temos vindo desenvolver a nossa política, já há dois anos e meio a esta parte, em quatro grandes linhas de apoio aos nossos investigadores, no essencial. Por um lado, garantir a cooperação interna para aumentar a massa crítica em temas estratégicos ou em áreas novas de inovação, fomentar a cooperação com as atividades económicas para a preparação de projetos competitivos de ligação da investigação com a inovação, criar comunidades científicas multidisciplinares e dotar os laboratórios com os meios tecnológicos avançados, de forma a criar ambientes científicos atrativos para investigadores internacionais e criar conhecimento interno e logístico, logístico, de apoio à gestão política e aos investigadores na preparação de candidaturas. Estão enganados aqueles que apregam que, do ponto de vista das infraestruturas e dimensão tecnológica, Portugal tem tudo feito. Nada mais errado há aqui esse pensamento. É verdade que, durante o pico de investimentos em Portugal, este país excedeu largamente a sua capacidade média interna e, com o abrandamento inevitável, se criaram excedentes de capacidade instalada, levando muitas empresas e profissionais a se readaptarem e, em muitos casos, a partir para a internacionalização. Situação essa que, em certos casos, não é necessariamente má. O problema é que, assentados os valores médios em países envolvidos, o que é necessário fazer em termos contínuos para manter esse nível social pode vir a não ser suficiente a curto prazo com recursos técnicos em Portugal. Leia-se engenheiros.